Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz É um prazer estar aqui para mais um vídeo E esse vídeo que eu vou fazer hoje É para dar atenção A nossos clientes Que já tem caçadora E estão perguntando a respeito Da caçadora leve Que ela vai mais ou menos assim Então Por favor, fiquem até o final Se vocês desejam A concorrer a uma caçadora a mais Com cilindro grande De 450 mc Cano de 24 polegadas E o supressor de sobrecano Basta acessar o chumos matador Comprar 100 reais em chumos Que dá direito a você Concorrer a uma caçadora a mais Pode também adquirir Os chumbos nossos também Na CO2 Brasil Qualquer modelo Até 100 reais Você também tem direito a um cupom Que você vai concorrer a caçadora a mais Então Independente de vocês Comprar com a gente Ou comprar lá No chumos matador Você vai ter direito A concorrer a uma caçadora a mais Bom pessoal O vídeo de hoje É um vídeo Dedicado a nossos clientes Já que estão Entrando em contato com a gente E fazendo encomendas Hoje nós estamos com 5 encomendas Da caçadora leve São clientes que já tem a caçadora grande E desejam uma arma mais compacta Para transporte Uma arma mais fácil de você utilizar Tá bom? Então vamos lá Vamos explicar algumas coisas Pessoal A caçadora leve Ela vai sair mais ou menos assim Tá? Não é essa a configuração Que vocês estão vendo aqui Porque essa aqui é a caçadora mais Tá? A caçadora leve Ela vai ter praticamente O mesmo desenho Vou mostrar algumas coisas Quais são as diferenças Que ela vai ter Em relação a caçadora mais A caçadora leve Ela vai com o cilindro nacional Vai com a válvula chinesa Tá? Você tem uma válvula chinesa E já estamos fazendo Modificação no frame Para que você possa Arrosquear a válvula chinesa Sem ter que tirar o manômetro Tá? Então a gente vai ter que fazer Um rebaixo aqui Um rebaixo aqui Para que você possa arrosquear E retirar também o cilindro Deixando ela mais compacta A caçadora leve Ela vai acompanhar Com um cano de 12 polegadas Tá bom? Não vai ter trilho Dessa maneira aqui Tá bom? Não vai ter o trilho completo assim Só vai ter as ranhuras Aqui onde coloca a luneta E a ranhura aqui na frente Onde coloca a massa de mira A massa de mira Nós vamos disponibilizar Uma massa de mira nossa Fabricada pela CO2 Brasil Que vai ser até melhor Do que essa alça de massa de mira aqui Tá? Mas não acompanhe Nem a caçadora mais Nem a caçadora leve Mas vai ser uma alça de mira Que você pode adquirir a parte Para colocar Para ela ficar mais leve ainda Outro detalhe vai ser O pistol grip Esse pistol grip Que é um pistol grip caro Você vem certo a vocês É um pistol grip Que ela acompanha A caçadora mais Mas na leve Vai ser um pistol grip Mais simples Tá? Hoje o guarda-mato Ele é no mira Na caçadora leve Vai ser um guarda-mato Em chapa De aço carbono Vai ficar bonito Igual Vai ficar bacana Igual Só que com esse alça de mira Mais simples E o pistol grip mais simples Tá? Para diminuir o peso também E deixar ela mais barata Na parte de baixo Aqui na telha Não vai mais acompanhar A telha Na caçadora leve Por quê? Porque a caçadora leve Ela vai ser desenvolvida Também Né? Para você colocar A vara de pescar Pode ver que tem dois montes Aqui E você vai poder Instalar esses dois montes Aqui Ok? Para segurar a vara de pescar Que vai servir Como telha Tá? Então você vai utilizar A própria vara de pescar Como telha Tá bom? Então por isso Que não vai acompanhar A telha original Mas nada impede De você adquirir A telha separada Ah não Quero uma telha também Pode adquirir a telha Para colocar nela Para utilizar Atirando chumbinhos Tá? A caçadora leve Ela só vai ter Dois ajustes De potência A mínima E a média Ela não vai ter A máxima Tá? Por que ela não vai ter A máxima? Porque a válvula chinesa Ela não libera A mesma quantidade De ar Da nossa válvula Ou seja Essa válvula aqui Ela é limitada Tá bom? Então ela não vai Te entregar Tanta energia Igual a nossa válvula Tá? Mas mesmo assim Essa válvula chinesa Ela te entrega 50 joules Com chumbo De 14,3 grains Tá? Chumbo leve É um chumbo levinho Né? Então vai te entregar 50 joules Tranquilamente Com esse cilindro aqui Ela vai te entregar 30 disparos Tá? De 240 De 40 bar Até 80 bar Então te entrega 30 disparos Eu falo aqui Desses 30 disparos 20 disparos São úteis Ou seja São 20 disparos De extrema potência Com este cilindro Ou seja O que é 20 disparos? São os 20 disparos Que é a velocidade mais alta Então Em média Você colocar A média dos 30 disparos Ela te dá 30 joules Ah! Mas 30 joules é pouco? Não Não é pouco Nós temos clientes Que já tem a pistola Tá? Lembra da pistola Que a gente tinha? Que faz abates De leitoa Porcos Tá? Com 30 joules Tá bom? Então Com este chumbo aqui Com chumbo leve Faz abates De leitoa Até 50 quilos Com tranquilidade Outra coisa Que vai ser diferente Aqui embaixo Também Não vai ter Tudo isso aqui De trilho Tá? Vai ser só Umas duas ranhuras Aqui Umas duas ranhuras Aqui E aqui em cima Também não vai ser Um trilho completo Assim Só aqui atrás E aqui na frente Por quê? Para que você Possa pegar aqui E não ter problema Tá? Você possa segurar Sem ter problema De machucar a sua mão Porque esses cantos Vivos aqui Machucam Tá? Então não vai ter Então vai ser liso Para que você possa Pegar aqui tranquilamente Sem se machucar Na caçadora mais Existe esse equipamento Aqui ó Que é de tipo borracha Tá? Que ela te protege Então você vem aqui Colocou aqui Desse lado Você pode cortar Aqui um menorzinho Tá? Ó Você pode pegar Tranquilamente Tá vendo? Então na leve Ela já não vai ter Essas ranhuras Então você vai poder Pegar aqui Com facilidade Tranquilidade Sem ter problema De machucar a mão Tá? Então ela vai ter Essa vantagem E a vantagem maior É que É... Vai ficar mais barato Tá? A caçadora leve Vai ficar mais barato Porque a gente não vai gastar Tanto tempo Para ficar fazendo Esses trilhos Em cima e embaixo Então vai ter poucos trilhos O suficiente Para você colocar Uma luneta O suficiente Para você colocar Uma lanterna Aqui vai ser o suficiente Para você colocar Uma telha tática Da china Ou mesmo De pé Então ela vai ter Trinhos mínimos Para ficar mais rápida A produção A caçadora leve Também Não vai utilizar Esse sistema De briche Tá? Que é essa Alamanquinha aqui Essa alamanquinha aqui Se torna caro Para a gente produzir Então o que acontece? A gente vai colocar Como elas Caçadoras antigas Que é um ferroiro Em parafuso Tá? Vai ser um ferroiro Parafuso O briche Vai ser um pouquinho Menor Um pouquinho menor Porque esse briche Aqui ele tem Três o-rings De contenção de ar Como essa arma Ela não vai ficar Tão forte Não vai ficar Com 100 joules 120 joules Não precisa ter Três o-rings Basta dois Um na frente Um atrás É o suficiente Para que você tenha Uma operação Tranquila Sem problema Algum A ponteira Ela não vai ser Busqueada Mais assim Ela vai ser presa Por dois parafusos Um parafuso lateral Aqui Um parafuso embaixo Tá? Que você vai Colocar o cano Esses dois parafusos Vai prender O cano E a ponteira Então vai ficar Bem simples Até para trocar cano Então se quiser Colocar um cano Por exemplo De 16 polegadas Um cano De 20 polegadas Você solta O parafuso Aqui na lateral Solta o de baixo Você retira O cano E não a ponteira Você retira O cano E Coloca o cano E aperta Para esses dois parafusos Então não vai ter Mais rosca Aqui Então não vai ser Nem rosqueada Aqui E nem rosqueada Aqui mais Tá? Então isso diminui O custo de produção A caçadora leve Também não vai ser Anidestra A caçadora mais Ela é anidestra Você pode mudar O ferrolho Para todos os lados A leve Só vai ter Ferrolho Do lado direito Só do lado direito Então vocês vão ver Que a gente está Simplificando ao máximo A caçadora leve Para se tornar Uma arma Compacta De transporte E vou colocar Alguns benefícios Que a caçadora leve Vai ter Estamos trabalhando Que ela não passe De 2,5 kg E também Ela fica compacta Dessa maneira Aqui Como ela vai ser Limitada Com a válvula chinesa Em no máximo 60 joules Não vai passar De 60 joules Ela vai ficar Limitada em 60 joules Nós não precisamos Utilizar Esse supressor Parrudo Supressor Todo em alumínio É um supressor Caro De se produzir A gente vai produzir Um supressor Mais simples Que você vai poder Adquirir a parte Você pode Comprar a parte E você vai poder Colocar Que vai ser Em ABS Vai ser Em impressão 3D Que também Vai te resolver E não vai aumentar Peso Esse supressor Querendo ou não Ele foi desenvolvido Para ter calibre 9 milímetros Então é um supressor De alumínio Que você pode usar No 5.5 Você pode usar No 6.35 No 7.62 No 9 milímetros Então esse supressor Ele foi feito Bem resistente Foi feito pesado Para aumentar As porradas A estrutura toda Mas essa arma Ela só vai ser vendida No calibre 5.5 Com câmbio de 12 polegadas Como ela não vai atingir Tanta energia Igual a caçadora A mais Que é a Bruta Que a gente tem Vamos dizer assim Ela pode utilizar Um supressor Em ABS E mais levinho Mais fácil De colocar Grande vantagem Dessa arma Essa arma Está sendo desenvolvida Para você Usar no barco Usar no barranco Principalmente Quem gosta De caçar E pescar Não estou falando Dos caçadores De apartamento E nem dos pescadores De apartamento Estou falando De quem realmente Pesca E realmente Caça Todo mundo Deseja uma arma leve Para transportar Inclusive na mochila Inclusive dentro do barco Ou dentro de um caiaque Sem incomodar em tamanho O piso A vantagem também Então você consegue fazer A sua pescaria Com baixa pressão Por que Que eu estou falando Isso Em baixa pressão O tiro não sai Tão forte E você não precisa De muita força Se vocês terem uma noção Quem pesca Quem pesca com estilingue Quem pesca Com arco Vocês podem ver Que são armas Fracas Em relação A caçadora Então Não precisa Que você Tenha 40 joules 50 joules De energia Para você pescar Então com 120 bar Ela vai se tornar Uma arma Muito silenciosa Fica uma arma silenciosa E fica uma arma Muito precisa Para você pescar Se você Deseja Fazer um abate De um animal De médio e grande porte Você pode Colocar 240 bar E utilizar A certa A mesma certa De pesca Para você fazer Um abate De um animal De médio e grande porte E com certeza Você vai abater sim Tá bom Não tenha dúvida De ser muito forte No mesmo Então são essas Diferenças Que a gente está Trabalhando Da caçadora mais E a caçadora leve Aparentemente Você olhando A arma Você olhando Assim rapidamente Parece ser A mesma arma Não é a mesma arma Não é Não vai ser A mesma arma A gente vai usar O mesmo frame Vai ser o mesmo frame Aqui Mas não é A mesma arma Hoje Essa arma Está pesando 2,5 kg Do jeito Do jeito que ela Está aqui Hoje a nossa Intenção É que Ela Com a telha Produzida Pela gente A gente vai Desenvolver Uma telha Um pouquinho Menor Vocês estão Vendo aqui Onde Começa Para fundos Daqui Para trás Vai ser A telha Então a telha Ela vai ser Menor O supressor Vai ser em ABS Vai ser um supressor Mais Vai funcionar Tranquilamente Vai funcionar Normalmente Só que ele vai ser Mais leve Que ele vai ser em ABS Então A intenção Nossa É que Com Todos os nossos Acessórios Ou seja Com o supressor Em ABS A telha Menor Reduzida O pistol grip É diferenciado Deste daqui Ou seja Vai ser um pistol grip Mais leve Com essa coronha E com a nossa Alça em massa De mira Ela não passe Tá Que ela não passe De dois quilos e meio É essa a nossa intenção Na caçadora leve Ou seja Você vai ter uma arma De Cinquenta joules Que você vai poder utilizar Para pescar Você vai poder utilizar Para fazer O seu abate De pequenos Médios E grandes animais Utilizando Kit Airbow Né E uma arma Muito compacta No qual Você pode utilizar Uma bomba manual Que é muito mais Mais fácil de transportar E no qual Você pode encher Cilindro Com tranquilidade Ou seja Sem estressar Sem esforço físico E que você possa Caçar Que você possa Pescar Que você possa utilizar Para tirar o alvo Com tranquilidade E com o transporte Muito fácil Então essa vai ser Aparentemente A caçadora leve Gente Vocês estão vendo Essa daqui Essa aqui é o protótipo Da caçadora mais Em cima desse protótipo Aqui a gente está Trabalhando em cima Da caçadora leve Então se você deseja Encomendar Como nós já temos Quatro encomendas Da caçadora leve Que já são clientes nossos Desejar também Encomendar uma caçadora leve Está aqui Mais ou menos Do jeito que ela vai sair É difícil Eu falo Vai ficar assim Fazer aquilo Porque ela está sendo Praticamente por encomenda O pessoal tem pedido Já estão Já estão reservando Mas olha Vai ficar bacana Para caramba Outro detalhe Que eu esqueci de mencionar Que a caçadora leve Não vai ter ajuste De gatilho A caçadora mais Tem ajuste de gatilho E a caçadora leve Não vai ter ajuste de gatilho Eu vou explicar por que Se você utilizar ela Nessa configuração De mínima e média O gatilho é muito leve É muito leve Não há necessidade De colocar um ajuste de gatilho Aqui O ajuste de gatilho Seria necessário Colocar aqui Se fosse utilizar Por exemplo A máxima dessa arma Como essa arma Que ela não vai ter máxima Porque ela vai ser vendida Com um cano De 12 polegadas Vai ser vendida Com um cilindro nacional Eu e a válvula chinesa Então não há necessidade De você utilizar a máxima Porque ela não vai te entregar A máxima de energia Detalhe Muita gente vai me perguntar Serve o cilindro chinês? Serve gente A válvula chinesa É claro que vai servir O cilindro chinês Tá Olha Depois eu posso fazer Uma customização Para aumentar a potência Da arma? Pode gente Tem um vídeo meu Mostrando a tunagem Com o túno Uma válvula chinesa Colocando um percursor De 6mm Que a gente tem Serve certinho Aqui É fácil de colocar Você vai aumentar a energia É claro Que não vai chegar Igual a nossa válvula Mas você vai aumentar De no mínimo Uns 30% A energia dela Utilizando O percursor nosso E um cilindro chinês Para te dar mais energia Para te dar mais autonomia Então você pode Se entonar ela Para mais Energia Posso usar um cano longo Eu recomendo Até 20 polegadas No máximo Nessa configuração Tá Mas aí eu quero colocar Um cano de 27 polegadas Né Um 700 milímetros Mais ou menos Pode Pode sim Vai ficar Vai sair da necessidade dela O que é sair da necessidade dela? Muitos estão Encomendando Muitos estão reservando Para ser uma arma compacta Se você vai colocar Um cano de 27 polegadas Eu aconselho A já pegar A caçadora mais Né Porque não há necessidade De você Colocar Na caçadora leve Um cano de 27 polegadas Se a intenção dela É ser uma arma compacta Se a intenção dela É ser uma arma compacta O que você pode Melhorar a autonomia Colocando o cilindro chinês Aqui de 450 cc E mexendo na válvula Então aí você vai ter Uma autonomia maior Você vai ter Um rendimento maior Uma força maior Mas continua sendo Uma arma compacta Quando você acaba Colocar um cano de 27 polegadas Já sai da finalidade Da caçadora leve Já deixa de ser uma caçadora leve Então quando deixa de ser Caçadora leve É melhor você já pegar Caçadora mais Porque todos os equipamentos Vão funcionar vão funcionar Tanto na caçadora mais A caçadora leve Ela vai ficar um custo muito bom Ela vai ficar um custo muito bom Ela vai ficar um custo muito bom Acessível mesmo Ela vai ficar um custo muito bom Então ela vai ficar um custo muito bom Com um chumbo de um chumbo de um chumbo de um chumbo de médio peso É um espetáculo Você também no futuro pode colocar um cano de atirar chumbos pesados Não sei se vale a pena Porque o que acontece Você vai gastar mais caro o cano E ela vai continuar te entregando a mesma energia Ela não vai aumentar a energia Porque a questão aqui é de válvula e cilindro E não de cano Então ele já entrega uma boa energia Já entrega uma boa precisão E é uma arma que vai ficar muito fácil para você transportar Você imagina só você ter uma arma dessa Que você pode levar no barco, no caiaque Que você pode praticar a pesta Pode praticar o seu tiro ao alvo Que você pode praticar a sua sobrevivência Às vezes você está lá no barco, no caiaque E aparece um pato Aparece um pato e já quer fazer o palmoço Está aqui Ela vai atirar tanto no calipro 5.5 Quanto vai atirar também as flechas para você pescar E se você aparecer um animal grande Por exemplo, um tigre No Brasil tem tigre não, tá gente? É só uma gozação Mas se aparecer um animal grande Até para a sua defesa Você já vai ter a flecha aqui Que você pode usar aqui em 200 barco Joga no segundo estágio Ela vai te entregar energia suficiente Para fazer um abate no animal de mede pote Isso tornou uma arma muito bonita Eu achei linda a arma dessa maneira E muito fácil de você utilizar Se vocês verem que você escora aqui O seu olho já fica na altura da alça e massa de mira Tática aqui chinesa A nossa também vai ter Vai ser um pouquinho mais baixo Mas vai ficar show de bola também Vocês podem ver um vídeo nosso aí Que já tem essa alça e massa de mira Desenvolvida, tá? Só não começamos a produção ainda Porque não teve procura ainda Para o alça e massa de mira Nossa, tá? Mas olha só Show de bola Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo Muito obrigado E até a próxima Valeu! E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima Mais alta Mais baixa 775 Média de 919 Um expert 306 87 mais ou menos 30 disparo E até a próxima E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto